A Árvore Genealógica Perfeita Há muitos anos, em Belém, havia uma família muito especial. Não era uma família qualquer, era a família onde Jesus nasceria. E essa família tinha uma história que começou há muito tempo atrás. Tudo começou com um homem chamado Abraão. Deus fez uma grande promessa a Abraão. Deus disse que ele teria uma família enorme, e eles seriam abençoados. Com o tempo, essa família cresceu, e algumas pessoas incríveis fizeram parte dela. Havia também um jovem pastor chamado Davi que se tornou um grande rei. Ele amava a Deus de todo o coração. E adivinha o que aconteceu? Deus prometeu a Davi que um de seus descendentes seria um rei especial que reinaria para sempre. Essa era uma promessa sobre Jesus. Mas a família de Jesus não foi feita apenas de reis. Havia pessoas inesperadas também, como Raabe, que vivia em Jericô, uma cidade que seria destruída, mas, por confiar em Deus, tornou-se parte da árvore genealógica de Jesus. Outra pessoa que fez parte da linhagem de Jesus se chamava Ruth, que veio de uma terra diferente, mas escolheu seguir a Deus. Ela era gentil e amável e se tornou bisavó do rei Davi. A árvore genealógica de Jesus tinha todos os tipos de pessoas. Alguns eram reis, mas a maioria eram pessoas comuns. Alguns tinham histórias impressionantes, e outros tinham origens humildes. Mas cada pessoa foi escolhida por Deus por uma razão. E então, num momento perfeito, numa cidadezinha chamada Belém, dessa família especial, Jesus nasceu. Aquele que Deus havia prometido estava finalmente aqui. Mas aqui está a parte realmente emocionante para nós. Jesus quer que façamos parte de sua família. Não importa de onde viemos ou qual é a nossa história. Jesus nos convida a entrar na família de Deus, tornando cada um de nós especial aos seus olhos. Quando pensamos em famílias, ramos e raízes profundas, É importante lembrar da árvore genealógica de Jesus e que todos nós podemos fazer parte da família de Deus por meio dele.